Fala comigo pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim trazer um vídeo para vocês aqui, falar desse projeto que está dando o que falar, muita gente comentando sobre ele, que é o projeto Step, né? Como vocês sabem, é um projeto que você tem a moeda de governança, que é a própria GMT, e tem a outra moeda que é a Green Satoshi Token, que é a moeda que você ganha quando você faz exercício físico. Então você vai correndo, né? Correndo com tênis NFT que eles disponibilizam para a pessoa comprar esse tênis, você corre e você ganha essa moeda e você pode vender no mercado e ganhar uma grana pesada. É impressionante como esse projeto ganhou visibilidade. Se vai durar muito tempo, a gente não sabe. E eu quero passar alguma coisa para vocês nesse vídeo. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo aí, tá? E se você não tem conta na corretora Gate.io, que é a nossa parceira do canal aqui, tem o link na descrição do vídeo embaixo, logo em cima. Você clica no link, faz a conta e ganha 20% de desconto nas taxas lá dentro. Se você criar sem esse link, você não vai ganhar nada. Criando com o link, 20% de desconto na taxa. Vai na fé lá que vai dar tudo certo. Falando um pouco agora da stepping, tá? A stepping tem aquele lance, né? Igual eu falei para você, você compra um tênis NFT, né? Um tênis desse aqui no caso. E aí você faz o exercício, você corre e uma devida quilometragem, um quilômetro, você já consegue ganhar 4, 5 moedas dessa aqui, dependendo do tênis que você tem. Ou até mais. Cada tênis tem um valor diferente, né? Então tem tênis aí que custa 4 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. E tá aumentando o preço, tá pessoal? E tá aumentando o preço. Como vocês sabem, né? O time do projeto é muito bacana, os caras têm uma visão muito grande de futuro, né? E o projeto em si tem grandes investidores, como a Cicoia, a própria Binance, a Solana Venda, a Lameda Research. Então assim, tem várias empresas, Venture Capital, que investem nesse projeto. Então por isso que ele teve tanta força, né? Inclusive foi lançado o pré-lançamento na Launchpool da Binance, então teve uma visibilidade maior. Então cresceu muito. E o que acontece? A comunidade do projeto tem crescido muito a cada dia, né? Se você acompanhar o Twitter dele, está sempre atualizado. Muitas pessoas curtindo, interagindo, tal e etc. Eu não tenho esse tênis, então não posso falar muito, porque eu não tenho. Mas por que eu fiz esse vídeo aqui? Porque eu vi a necessidade de você entender o seguinte. Há um problema muito grande aqui, ó. Quando você vê um gráfico desse jeito aqui, o gráfico ele está com a estrutura de alta, né? Ele estica, corrige, estica de novo e agora está corrigindo. E esse projeto, inclusive, ele tem um supply de 6 bilhões de tokens, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Se você está querendo entrar nesse projeto para fazer hold, hold, presta atenção, pessoal. Presta atenção. Eu não estou falando isso para você ou comprar ou não comprar. Isso aqui não é recomendação de investimento. Mas se você quer entrar nesse projeto para fazer hold, tome muito cuidado. Porque é um projeto que é muito novo, tem poucas moedas em circulação. O market cap deduído é de 18 bilhões de dólares. Isso significa dizer que, quando tiver todos os tokens em circulação, para ela se manter no preço que está hoje, ela vai ter que ter um market cap da Avalanche, para vocês terem noção. Então, imagina, a Avalanche tem um market cap de 19 bilhões. Para a Steps se manter nesse preço, ela vai ter que ter, quando distribuir todos os tokens, que tem muito pouco token em circulação, por isso ela está nesse preço. Desculpa, pessoal. Vai ter que ter em circulação, quando tiver todos os tokens em circulação, ela vai ter que ter esse market cap de 18 bilhões, que é o market cap da Avalanche. Então, assim, é um comparativo muito grande de um game com uma blockchain que já existe há anos no mercado. Então, a gente tem que ter cautela. Não estou falando que isso aqui não possa subir mais, tá? Não me entenda mal. Eu só estou falando para você calcular os seus riscos e tomar muito cuidado se você quer holdar no projeto da forma como ele está o gráfico agora. Tome muito cuidado, tá bom? Para você não se perder. Pode ser o melhor projeto do mundo. Tem que ter cautela, tem que ter cautela sim. E o que acontece? Aqui tem alguns exemplos dos tênis, para você ver. Então, aqui, por exemplo, 1, esse tênis aqui, ele está dando 4 dessa moeda aqui, ó. Por energia, né, que você tem. Esse aqui está dando 5, está dando 6. E assim vai aumentando conforme você compra o tênis. Tem um aplicativo que você baixa no celular e você consegue visualizar os tênis disponíveis para comprar aqui, ó. Como vocês viram aqui nessa foto, tá? Aqui também está vendo a qualidade do tênis, o que ele vai dar de benefício para você. É muito interessante o projeto, tá, pessoal? É muito, o aplicativo já funciona. Você consegue trocar, né, a moeda, o WinSatoshi Token por GMT, por SDC, né, para você trocar e você poder vender e transformar na sua moeda e poder sacar o dinheiro. Mas é aquele negócio, você tem que ter um pouco de cautela quando o projeto está dessa forma, né, igual a GMT está, com esse hype todo. Se você vai entrar para a roldar, eu só peço que você tome cuidado, tá bom? Então é basicamente isso que eu queria passar esse vídeo para vocês. Eu não estudei a fundo o projeto ainda. Eu sei que é um projeto que tem grandes pessoas por detrás, grandes investidores, mas temos que ter cautela, tá? Quando o gráfico se torna. Está muito bonito o gráfico aqui, está corrigindo de novo, mas temos que tomar cuidado, porque isso aqui, ó, isso aqui não dura para sempre, tá? Não dura para sempre. É o momento que as pessoas estão conhecendo, tem muita gente entrando, mas uma hora vão começar a sair as pessoas, né? Não vai ficar entrando gente a vida inteira, então tem que tomar muito cuidado. Tá bom, pessoal? Então se você gostou do vídeo, dá o like aí, segue o nosso YouTube e vamos para cima com toda a força. Valeu? Tamo junto!